Escondidinho aqui atrás do mato para não ser encontrado. Olha quem está lá, eu estava tentando driblar e ir sozinho, mas não tem jeito. Catrefa Opportunity Imóveis. Lá está a Dayana Amorim, Renan Castelolo, Dona Inês e Dona Juliana Meureiro. Paciência, vamos com os coleguinhas. Vamos lá, hoje é aqui, ó. Ilha de Montserrat, esse baita aqui da construtora Fórmula. Vamos atravessar na faixa. Já temos aqui a fichinha do imóvel, decorado, equipado, mobiliado. Olá, amiguinhos. Bom, está tudo bem? Tudo bom. A entrada aqui, ó, o pé direito do Drupulo, ilha de Montserrat, a construtora Fórmula. Entrada de banhista, entrada social. Vamos pedir socorro ao zelador, porque a moça está com a chave e não apareceu aqui. Aqui temos o Silson, bem carregado, varita. É 24 horas, Silson? Não. Durante o dia? Só durante o dia. Durante o dia. Muito bem, brigadão. Nada. Aqui é a área, o hall. A catreça, ó. Lava-pés, entrada de banhistas, tudo separadinho. Acesso ali a banheiro térreo. Vamos adiante. Tem o social e o de serviço, são dois elevadores. Eu dou volta aqui, o outro elevador que eu falei que é o de serviço. Vamos começar a conhecer a escada também aqui, então. Vou descer até a garagem. Vai ser só no cimento pintado. Dá uma revestida. Vamos no G5 aqui, onde temos algumas vagas de garagem deste apastador. Agora, deixa eu me localizar. Aqui, ó. Vaga de garagem dupla no G5 e a outra é lá no G2, igual a essa. Vou descer um lance de rampa, para a gente conhecer a rampa. Nos outros eu vou de elevador, tá? Ninguém merece. A rampa, aparentemente, é bem tranquila, tá? Você vê que não tem borracha nas colunas, nas laterais. É de pedra isso aqui, então tem um agarre muito bom. E eu não vejo cantada de pneu, eu não vejo derrapada. Tem essa parte aqui, que é mais plana, ó. Dá para fazer a curva bem aberta aqui. Dá para abrir bem e seguir adiante. Quer dizer, é baixinha, tá? É uma curva suave. Então, não vejo problemas na questão de garagem. A outra é no G2. Então, temos G2 e G5. É na mesma... Prumada, digamos assim. São quatro vagas, duas duplas. Eu acho que está bom se mostrando assim, porque é a mesma coisa. Vai chegar lá embaixo, dupla, assim. Fica pertinho do elevador, social e de serviço. Feito? Vamos lá. Salão de festa. Eu vou acender aqui. Está melhor. Não, nem te incomoda. Não tem problema nenhum. Então, fica aqui. Churrasqueira a gás. Todas as taças, pratos, etc. Tudo aqui, ó. Você vai fazer um café da tarde. Os convidados fazem um café colonial. Aí o fogão, fone elétrico. Tem a geladeira. Fica espaço para uma copa auxiliar, né? Porque você pode estar fechado. Mas ali tem a copa. Então, você faz aqui o mais basicão e tem ali o auxiliar. De novo, o terraço para o lado de fora, com vista. Com ambiente para circulação para os teus convidados. E o salão propriamente dito. Que tem um tamanho bem legal. Dá para fazer uma festinha caprichada aqui, hein? Vamos falar aqui de quatro, oito. Dez mesas. Seis, sessenta pessoas você coloca aqui dentro. Praticamente sessenta pessoas aqui no salão, tá? Sentadas. Feito. Eu vou até já fechando aqui para cima. Está aqui a academia. Enxutinha, mas bem completinha. Tudo em um. Bike. Esteira. Elíptico. Isso aqui é a única coisa que eu faço em academia. Isso aqui, ó. Elíptico. Vamos usar aeróbico aqui para queimar o bacon, né? Tem vista para fora. Pode abrir isso aqui para ventilar bem. Climatizado. TV. Seguindo adiante, temos aqui a brinquedoteca. Bastante brinquedinho para quem sabe, ó. Acesso ao corredor. Lá, ali fora, a gente viu o playground. É aqui do lado. Para cá, a sala de cinema, que é um home cinema, né? Ou que é uma sala de TV, no caso. Dá para trazer aqui, sei lá, um videogame. Deixar agorizado aqui para assistir um filme, para ter aquela sensação de cinema. Mas é TV. Não é tela de projetor, não. E finalizando, a sala de jogos. Aí já filmei tudo, tá? Ah, já de secretorado, tudo muito bem. Sala de jogos aqui, ó. Mesinha para carteado. Mesa de sinuca. Aqui eu já ia me encontrar. Tem também o terraço. Então, se quiser deixar aberto para circular o mar. Se tiver algum jogador que fume, pode usar lá. Aqui para guardar o dominar, as cartinhas, o dinheiro, as apostas. Muito bom. Só lembrando, né? Elevador social e o de serviço ali dentro. Então, são dois elevadores do prédio. Vão para a área de lazer. O primeiro ponto que a gente vai visitar aqui é a piscina e quiosque com churrasqueira. Temos uma rampa de acesso. Então, é importante a questão da acessibilidade. Está aí, ó. A piscina tem todo esse espaço aqui de prainha ou beck molhado, como algumas pessoas chamam. Depois aqui, a área de banho. Dá para dar umas braçadas, sim, fazer um bate-volta aqui. Dá para dar uma treinada na sua natação. Ainda um espaço legal aqui. Infantil. É grande, tá? Uma piscininha infantil bem caprichada, bem grandona. Aqui é a rua. Ali na frente, ó. Nós temos o Shopping China, famosíssimo. Eu já até tentei gravar lá dentro. Nunca me deixaram. O Shopping Mal Assombrado. A lenda de Balneário Camboriú. E aqui temos a rua. Então, um recuo bacana até o outro prédio. Ninguém em volta. E o espaço de lazer ficou bem interessante. Aqui ficam as espreguiçadeiras. Em algum momento vai bater sol. A piscina tem um diferenciado aqui à esquerda. O nosso é aquele lá, ó. Pega todo aquele terraço lateral. Aqui o quiosque. Para aquele momento em família que eu sempre falo. Estou aqui fazendo o teu churrasquinho, teus filhos, sua esposa ali na piscina. Daqui a pouco chama a turminha para cá. E aqui, sim, churrasqueira a cavão. E sim, a turma gosta de um churrasco. Ela é bem utilizada. Ainda vai ter um fogãozinho de apoio. É geladeira, bebedouro, pia, televisãozinha para não perder teu jogo. Está aqui dentro. É climatizado o ambiente, tá? Não é não. Está ali a saída do ar-condicionado. Se você virar síndico aqui, você pode pedir para que coloque um ar-condicionado. E baixem a TV. Tranquilo. Mas está bem arezado aqui. Está gostoso. E ainda tem essas soleiras aqui. Vamos conhecer mais. Aqui do lado de fora, caminho da piscina, temos banheiro feminino, masculino. Para a área molhada, né? O pessoal não precisa entrar lá. Quando estiver na piscina. Aqui tem um pequeno playground e um pouquinho mais de terraço, tá? São uns brinquedos aqui para a criançada menor. E um banquinho para o pai e a mãe descansarem enquanto a criançada gasta a energia. A área de lazer lá embaixo. Eu vou começar aqui do terraço hoje, tá? Deixa a turma lá dentro olhando. O outro prédio fica na mesma altura. Então eu não perco tanto sol. O sol vai passar lá. Está lá atrás daquele prédio agora. Vamos aqui, ó. Oi! Na cara! O terraço é justinho, mas está aqui para quem tem um pet, para quem tem criança. Pode brincar um pouquinho. A piscina é pequena, mas tem piscina. Para quem quer ficar de molho, quem quer relaxar no verão. Então aqui tem esses janelões ainda para você bater o olho para lá. Bate o sol aqui dentro, né? Então, é... Dá para fazer uma cancha de bocha, né? Dá para jogar, não dá? Uma cancha dá. Dá sim. E entrando aqui, vamos começar do começo. Porta social. O lavarmo. Muito bem feitinho. Você tem aqui um papel de parede texturizado. Todo ajeitadão. E o legal que vai dar um joia é isso aqui, ó. A porta do lavabo de frente para a parede. Então quem está na sala não vai ser oportunado, né? Você não vai perder a sua privacidade. Acesso ao terraço. Sala de TV. Sofá é grande aqui. Eu ia até para colocar um menor. Você tem um sofá grande. Tem um rack todo modernão ripado. LED embaixo da TV. Todo trabalhado em laca. Se você for puxar aqui o assento, você pode tirar até essa mesa de centro aqui para liberar melhor a passagem. Para cá vamos conhecer a cozinha. Tem cogobó separando o espaço. Já tem a geladeira, tem a adega. Bastante armário. Bancadinha toda pedra. Pia grande. Temos o micro-ondas. A lava-louça. O fone elétrico. Fugão. Espaço aqui para os pratos, taças. Churrasqueira. A churrasqueira elétrica é pequena, mas está aqui. Você pode fazer para a tua família. Quer fazer para mais gente, você desce lá para a área de lazer. E ainda fica uma mesinha bistrô do lado da churrasqueira com uma vista que eu já vou te mostrar. Entrando na área de serviço, bancada caprichada, espaço de armazenagem, um varalzinho de teto planejado, tem uma cortininha para te dar mais privacidade, a passagem para a área técnica ou se quiser levar um joinha nosso, vai ter que arrumar isso aqui. Porque hoje para chegar aqui na área técnica eu tenho que pular a janela, mas é um sacrifício desnecessário. Você pode colocar uma portiola aqui embaixo, para o cara se abaixar e passar ali, né? Muito mais negócio. E ainda fica um bom espaço aqui para colocar também um varalzinho de chão, se for o caso, ou até mesmo um espaço verde, eu aconselharia a fazer. Você bota uma folhagem bonita aqui e te daria um visual legal. A vizinhança aqui um dia sai, com certeza, porque são só casas e comércio. Ali já está definido, são prédios menores e o outro aqui da Macom já está pronto. Ali a igreja matriz, logo aqui na frente. Vocês viram que aqui embaixo tem loja de doces, está bem servido de comércio. Nós acabamos de gravar um vídeo naquele prédio cinza ali, ó. Você vai ver o vídeo nos mesmos dias ali, da construtora Camboim. Vamos lá, sala de estar, a sala de jantar agora aqui, que é anexa à cozinha. Temos ripado, temos alumínio preto, uns lustres em LED todo, muito bem elaborado. Bancada para as refeições e a mesa que atende. Se tiver muita gente aqui, vai atravancar um pouquinho, porque senta um lá, senta outro aqui e vai encostar as cadeiras e as banquetas. Então, talvez fique um pouquinho fora de situação aqui para quem estiver sentado no meio, levantar e sair depois. Mas, se tens a banqueta, isso aqui eu acho show de bola para a família. Uma refeição rápida, né? Você vai sentar, se servir aqui, não precisa colocar a mesa. Pai, mãe e dois filhos, isso aqui atende perfeitamente. Aqui ainda caberia, caberia ou um móvelzinho ali, um barzinho e duas poltronas aqui viradas para apreciar a vista. Então, você pega uma bebidinha, pega um negocinho ali e fica de bate-papo olhando para lá. Acho que é interessante, é gostoso ter isso em casa. Dá para dar mais um toquinho aqui ainda, tá? Área íntima, bem isolada, fechou a porta, você fica tranquilão lá. Foi todo trabalhado no papel de parede. Vamos começar aqui, primeira suíte. São quatro suítes. Está aqui o banheiro da primeira, janelão para ventilar, chuveiro a gás e tem a opção de chuveiro elétrico. Também ouvi uma patinada aqui, porque estou de propéio, propéio aqui, ó. Nossa, eu vou no Moonwalk. Só no Moonwalk. No Moonwalk do Curupira. E aqui, pode ser uma sapateira, pode guardar bolsa, pode guardar edredom. Mais um armário até o teto, com os cabideiros. Deixa eu ver se tem um amortecedor. Não, não tem, mas está bonito. Cabeceira colchoada. Isso aqui ficou legal. Temos ripado nichos. As cores estão muito legais. O pessoal da Topmobile está de parabéns. Eles têm imobiliado muito bem os apartamentos. Nós fomos esses dias no Pablo Picasso, que eles fizeram também. Já visitamos a Aqualina deles, que já foi vendido. Já visitamos um New York todo escurão, que parece que tem uma pegada meio de balada. Uma pegada mais jovem. Muito bonito. Então, eles estão caprichando na mobília. Unidade de investidor está para o negócio. Faça a sua proposta. Vamos trabalhar em cima. E eu vou deixar essa aqui por último. Vamos chegar agora aqui, ó. Eu falei quatro suítes. Me desculpe. São duas suítes, dois dormitórios. Ou pode virar duas Demi também, tá? Olha, essa aqui eu gostei bastante, tá? É um quarto, né? Ele tem saída lá para fora, para o terraço. Então, quem gosta de piscina já pode dormir aqui, que acorda e dá um tibum ali, ó. A vantagem dele é que durante o dia você abre essa porta e ventila bem. Pega bastante claridade, né? Tem uma escrivaninha ou penteadeira, porque tem espelho lá também. Armários até o teto. Foi trabalhado no cinza. Tem ripado, tem espelho. Esses... Meu Deus do céu, né? Não chega a ser um mosaico, né? Vamos dizer que é um rack pixelado. São pixels. Vamos brincar assim. Ficou bonito, ficou interessante. Uma moldurona aqui. Ficou um quarto bem bacana. Também aqui, todo revestido em papel de parede. Então, está de muito bom gosto. E cada quarto, de uma maneira. Fizeram todos diferentes, né? Para não se repetirem. Vamos lá. O que eu quis dizer aqui com... Demi-suíte. Eu poderia ainda fechar uma porta aqui. E aí eu transformo esses dois quartos em demi-suítes. Porque os dois vão compartilhar esse banheiro. Já que nós temos lá na sala o lavabo. A visita não vem usar aqui. Esse banheiro é para ser utilizado pelos dois dormitórios. Então, viram duas demi. Aqui é outra. Também num cinza e tal. Mas já muda um pouco a questão do estilo dela. Espelho, que vai aumentar a sensação. Vai dar a sensação de um ambiente maior. Mais espelhos nos armários também. Que, inclusive, refletem a claridade e melhoram. Para cá eu tenho a área de lazeira ali embaixo. E tem só uma janela de vizinho. Vai bater um solzinho aqui mais tarde. Já está aqui na soleira. Mais tarde ele bate aqui dentro desse quarto. Tem uma amplitude boa. Ficou aqui a escrivaninha. Tem LED no rack. Vamos lá. Olha aí. Fica charmoso. Eu gosto dessa iluminação à noite. Fica indireta, né? Fica bem aconchegante para quem quer assistir uma televisão. Não precisa acender as luzes do quarto. E agora vamos finalizar aqui dentro do apartamento com a suite master. Nichos na entrada. O banheiro dela está aqui. Não é um exagero de banheiro. É um banheiro justinho. E o que te faltou, de repente, em bancada para o casal, você pode compensar com uma bancadinha ali. Ou fazer uma penteadeira. Enfim. Armário até o final. Deixar uma parte aberta para a TV. Se você precisa de mais espaço, tira fora a TV. Faz prateleiras aqui. Dá para aproveitar melhor ainda. Ficou uma cama de casal maior. É uma Queen. Tensa toda a parede lateral. Se quiser deslocar um pouco a cama. Fazer uma penteadeira do lado. É uma opção também para dar uma trabalhada diferenciada. Iluminação indireta, arandelas e a mesma vista que temos lá da sala. Tá? Vamos lá. Continuar essa visita. Já te pedindo a gentileza. Está gostando do vídeo? Deixa teu like. Te inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para ficar inteirado de tudo que vier de novidade por aí. Pronto? Vamos continuar? Bora lá. E terminando a visita aqui. Sou o Prêmio, teu corretor em Balneário Camboriú. Quero te dizer que temos essa oportunidade de negócio aqui. Prontinha, te esperando em Balneário Camboriú. Mais uma vez, vamos colocar a fichinha aqui. Se você gostou do vídeo, quero te pedir a gentileza. Deixa teu like. Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se sabe de alguém que possa se interessar por esse modo, compartilha o vídeo. Se ficou com dúvida, tem crítica, tem sugestão, deixa aí nos comentários. Eu vou ler e responder a todos à medida do possível. E se você tem um imóvel para vender aqui em Balneário Camboriú, região, entre em contato comigo. O telefone está aparecendo aí o tempo todo. Terei o maior prazer em te atender. Temos uma equipe pronta a trabalhar a venda do teu imóvel e corretores e imobiliárias parceiras aqui na região também. Com isso, eu quero te dizer que fique tranquilo. Não precisa te preocupar em coordenar visitas ao teu imóvel. Eu vou fazer isso, vamos filtrar, vamos acompanhar uma a uma pessoalmente para preservar a integridade do teu imóvel. E as propostas a gente filtra e traz só o que realmente possa vir a te interessar. Para não perder tempo de ninguém. Nosso negócio é ser objetivo e realizar o teu investimento vendendo o teu imóvel. Feito, confia em mim que eu vou realizar o teu investimento. Quero te agradecer de coração aí a tua audiência e te dizer fica aí que vem mais logo, logo, logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.